A filosofia deixou de ser relevante quando passou a se preocupar com questões abstratas, teóricas, históricas. O que é que Kant pensava? Como o conceito tal evoluiu em tal pensador? Para que a filosofia volte a ser relevante, nós precisamos fazer como esses filósofos faziam, Kant, Aristóteles, Spinoza. Pensar não sobre pessoas, mas sobre a vida. Eu vou dar uma recomendação para você de um livro que faz isso nos nossos dias. É de um filósofo inglês chamado John Gray. Chama-se Filosofia Felina. Os gatos e o sentido da vida. Se você gosta de gatos, ou mesmo que você não goste deles, mas se preocupa em saber qual é o sentido da existência, como é que nós podemos ser felizes, você deveria ler esse livro. Eu vou ler uma passagem para você. A julgar pela maneira focada como que os gatos se conduzem, a condição felina de desinteresse tem alguma coisa a ver com o estado zen de sem-mente. Quem atinge esse estado de sem-mente não é desatento. Sem-mente quer dizer atenção sem distrações. Em outras palavras, estar totalmente concentrado no que está fazendo. E これ é um filho que tem alguma coisa a ver com o estado a ligeiro e ver com o tempo. Vamos ver o tempo. Vamos ver o que foi preciso.